Fala meus amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que nos fala com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, os vídeos são todos muito bons e geralmente eu tomo um, dois minutos do vídeo para esclarecer certos assuntos, até três minutos, tá? Então, tu pode passar para frente, fica tranquilo, mas os meus inscritos necessitam dessas informações e atualizações que eu passo para eles constantemente, tá? Então, olha só. Pessoal, meus inscritos que estão pedindo, cadê, quando, Jonas? Estou recebendo a última remessa, tá pessoal? Mais 100, já tenho uns 20 vendidos, consegui mais 100, tinha acabado, você lembra que eu 10 dias sem? Agora estou conseguindo. Na loja, pessoal, primeiro link na descrição, o envio é a partir do dia 20, tá? Então, você vai comprar os primeiros e comprar os primeiros com 100, só dia 20 você receber a nova remessa aqui em casa, tá? E quando chegar a nova remessa aqui em casa, os primeiros que pagarem e comprar na loja, que é o primeiro link, vai ser os primeiros a ser enviados. Então, vá agora, compre, dia 20 vai ser enviado, tá bom pessoal? Através do cartão de crédito, através do boleto bancário. Tu pode comprar tanto o manual de erros, o catálogo de erros, vai ter os dois, tá? E catálogo amigo de moedas e cédulas aí, os dois que a gente mais vende, tá? Então, vá agora na loja aí, compre agora, agorinha mesmo, o seu, tá bom? Mais um assunto, pessoal, você que está entrando em contato através do nosso WhatsApp, tá? Tudo bem, uns entra na loja, pega o contato do WhatsApp e entra para o seu da loja. Como está em bandeira preta em gravata aí, pessoal, é eu que estou verificando. Então, todos os celulares aí, eu que estou cuidando hoje, 10 dias para frente, tá? Tem um porém, pessoal, 120 mensagens em cada celular, tá? Mais ou menos. Então, pessoal, por favor, preste atenção. Faça uma mensagem exemplar assim, ó. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não interessa o horário que você vai entrar em contato, tá? Olá, boa tarde, meu nome é Jonas Belé. Eu tenho essas moedas disponíveis para venda. Já coloca as fotos. Você tem interesse? Pessoal, se for visualizado e não respondido, não há interesse. Não vai, ou naquele momento, não há interesse naquele momento. Quer dizer, o nosso estoque está cheio. Por que que eu não respondo? Porque se eu digo, não, no momento não, por que não? Ah, porque eu tenho uma, a pessoa quer enrolar, entendeu? E para mim responder 200 mensagens por dia, eu não posso perder tempo. E se eu passar a avaliação, ó, infelizmente, as tuas moedas não têm valor, por favor, pessoal, aceita a minha avaliação, tá? Eu sei o que estou falando. Outra coisa, pessoal, então, mensagem padrão. Olá, boa tarde, meu nome é Zé Fulano e essas são minhas moedas. Tem como vender para ti? Botar na cooperativa? Já fala se é para a cooperativa ou se é para vender, tá? Na hora. Você vai decidir. Eu não entendo de cooperativa, Jonas, eu não sei o que é cooperativa. Primeiro, minha live no domingo, pessoal. Eu esclarei essas 10 horas da manhã como é que funciona a cooperativa aqui no escritório, tá? Então, não perca as lives. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para domingo não esclarecer muito mais sobre cooperativa. Se for venda, já diz, ó, pessoal, é para a venda, Jonas, é para a cooperativa, é só as moedas, tá ok? Não fica. Boa tarde. Não vou responder. Porque eu digo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tem moedas para vender? Tu é um Jonas que compra moeda? Sim. E tu compra as minhas? Não sei. Posso te enviar foto? Sim. Pessoal, que vontade de falar a palavra. Mas, ó, cara, já deu para responder 10 pessoas, mano. Já deu 10 para responder 10 pessoas, cara. Eu não estou aqui para não brincar com a cara de ninguém. Eu não estou aqui para deixar as pessoas sem respostas. Mas você tem que entender como funciona o nosso algoritmo aqui. Tem um algoritmo, né, aqui, e é isso que vai funcionar. Olá, Jonas, eu sou o Felipe e tenho essas moedas para venda. Te interessa? Não. Ok, valeu. Outra semana, Jonas, surgiu mais essa. Te interesse? Não. Ok. Jonas, tem mais? Opa, essa tal me interessa. Beleza, assim que negocia, entendeu, pessoal? É assim que encaixota, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando, vou para o vídeo agora. Deixar só uma pincelada, porque num vídeo de 10 minutos não dá para fazer muita coisa. Na nossa live de domingo às 10 da manhã, é onde nós esclarece todos os assuntos. Agora roda a vinheta e vamos ao vídeo, senão o pessoal me, ó, corta o pescoço, demora muito. Vambora. E aí, meus amigos, vídeo bala. Vídeo bala hoje para vocês aqui, tá? Vídeo bala. Vídeo magnífico para vocês aqui hoje. Exclusivo do canal Mundo Numismático. Falando de peças exclusivas para vocês, tá? Bom, pessoal. Recebi um lote aqui muito bacana. Comprei um lote, tá? Até peguei aqui só as bandeiras. Deixa eu pegar as outras. Que hoje eu quero falar qual das duas que vale mais. Recebi um lote magnífico. Todas são fal, todas são fal, 25 centavos. Olha o desenho atrás, como é diferente das normais, pessoal, tá? Recebi um lote magnífico, magnífico mesmo por aqui. Olha aí, pessoal. Olha aí. Vai vendo em primeira mão se tu já viu tanta falo junto assim em um único vídeo, pessoal. Olha aí. Não é uma tentação, não. É trabalho, meus amigos. As pessoas vêm aqui e vendem para mim porque elas sabem que estão lidando com pessoas sérias. E nós formamos as maiores coleções aí no Brasil. Ajudamos a formar coleções de milhares de pessoas, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Hoje eu fiz um envio para os Estados Unidos da América, para o meu amigo Otacílio. Otacílio é um brasileiro que vive lá, né, nos Estados Unidos. Eu já fiz para a Espanha, já fiz para a França. Pessoal, é tanto brasileiro se dando bem aí por fora do Brasil. E aí eles são curiosos, são pessoas estudiosas que acham esse mundo da normais mágica. O que eles fazem? Procuro gente do bem, procuro gente honesta, né? Graças a Deus, pessoal, que isso a gente tem de sobra aqui no nosso canal, tá bom? Bom, então eu comprei esse lotezinho de moedas aqui, pessoal, tá? Comprei 15 bandeiras, na verdade umas bandeiras de vernos quadros, estão guardadas aqui em cima, os quadros de madeira, mais essa coleçãozinha aqui. Bom, aqui, pessoal, a guerra que eu fiz é entre essas duas, tá? A guerra que eu fiz é entre essas duas. Qual que vale mais? Eu vou dizer para vocês qual vale mais em valores numismáticos, tá? Em valores para colecionadores. Mas antes, pessoal, você ficou curioso aí? Ah, Jonas, quando é que eu consigo comprar uma dessa aqui? Quando é que tu me vende? Por quanto tu me vende uma dessa aqui, amigo Jonas? Bom, pessoal, na minha loja virtual está com uma promoção essa semana de 49,90, tá? Pessoal, me ligou um cara ali, mandou uma mensagem a um cara ali, de Santa Catarina, tá? Eu já consultei o CEP dele aqui, é Barra Velha. É naquela região ali, sabe? Ele mexe com salgados, de doce e tal. Aí ele pegou e... O que ele me fez? Ele me ofereceu 200 moedas dessa aqui, pessoal, tá? De 25 centavos, beleza? Aí eu botei no meu site a 49, porque o PagSeguro, ele cobre uma taxa grande, a gente é responsável por todas as negociações e tal. Então, eu falei para ele, rapaz, não tem como eu te pagar 30, né? Só eu botar a taxa do PagSeguro mais aqui dentro das despesas, até que eu não pago a moeda. Aí eu acabei dizendo para ele, não, assim, não dá. Eu ofereci para ele 15 reais por moeda, tá? Eu ia fazer uma proposta de 15 reais para as 200 moedas dele, 15 em cada uma. Aí ele acabou me mandando um áudio, né? Num outro telefone. E como ele foi bem ignorante comigo, assim, na época ali, não me respondeu. Eu venho atrás de mim e depois ali ficou sendo ignorante, tá? Aí eu peguei, fiquei sabendo que ia comprar as moedas também e bloqueei ele. Aí ele veio num outro telefone aí e me chamou de ignorante. Não, me chamou de vagabundo, eu acho. Eu tenho áudio aqui, eu tenho contato dele aqui. Ele me chamou de vagabundo, eu acho que foi. Se eu não me engano, essa palavra tão asquerosa de repetir, né? Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, vagabundo. Olha, é uma pesada uma palavra dessa, né, pessoal? Tu chamar alguém de vagabundo assim, olha, ainda bem que ele fez online, né? Porque se ele faz pessoalmente, olha, ah, com certeza, com certeza, eu, mesmo sendo cristão, ele ia sentir o peso do braço de um cristão. Não é muito liviano não, viu, meu irmão? A pancada aí começou, outro cara me chamou de vagabundo assim, ó, por telefone. Como esse cara teve coragem, se nasceu pessoalmente, ele ia tomar ali uma que ele nunca mais ia esquecer na vida dele, viu? Porque não se chama um pai de família de vagabundo, nunca tu faz isso, nunca faça isso. Duas dicas que eu dou para os meus inscritos aqui, nunca bata na cara de um homem, mesmo que esteja armado, tá? E nunca chama um pai de família de vagabundo, porque isso não se faz. E mesmo sendo pai de família, a gente defende a nossa honra de um idente, tá? De um idente. Então esse camarada deu muita sorte, fez isso, me chamou dessa palavra depreciativa aí e me bloqueou. Mas se ele assiste meu vídeo, eu vou dizer, tu deu muita sorte, meu camarada, tá? Muita sorte de ter feito isso por telefone, que por telefone todo mundo é macho, né? Por telefone é fácil ser o que tu quiser. Mas tu deu muita sorte, um dia tu vai fazer isso com um pai de família, pessoalmente, com teus salgadinhos aí, teus negócios. Ou tu vai ver alguém te chamar dessa palavra aí, tu vai ver como dói, é pesado demais, tá? Respeita, respeita as pessoas, tá bom? É porque o direito de fazer oferta, se eu quiser eu pagar um real, eu pago. É o meu direito de oferecer e eu tenho o direito de não aceitar, tá entendendo? Agora você chamar um pai de família de vagabundo, isso aí é muito pesado, tá? Fica a dica aí. Então, pessoal, eu coloquei daí no meu grupo a R$39,90 e pelo site R$49,90, tá? Porque o site tem um monte de despesa e um monte de compromisso que ele ia pagar. Eu sou bem claro no que eu falo pra vocês aqui, tá? E outra, não era uma moeda que eu ia pagar R$20 pra ele, R$25, R$20. Ele tinha R$200, então se tu comprar um pacote desse, não tinha como tu comprar R$200 a R$25. É, dá R$5.000 só isso aqui, entendeu? Então, sem noção, cara. Ó, aí o que eu tenho, bandeira, tá, pessoal? Moeda bandeira também, tá na minha loja virtual, moeda bandeira. Fiquei muito magoado, pessoal, muito magoado mesmo, porque esses anos todos, ninguém me chamou desse nome ainda, foi o primeiro. Tá, mas que chato chamar disso aí, fiquei muito revoltado. O cara não tem noção do que ele falou. Eu não teria coragem de chamar um pai de família assim, não teria coragem, viu? Nem um vagabundo eu chamaria de vagabundo, porque não sei, né? Então é muito complicado. Quer ganhar dinheiro fácil, vai trabalhar, vagabundo. Olha bem, né? Olha bem o que ele me chamou. Eu aqui trabalhando dia e noite pra sustentar meus três filhos, minha família, né? Levando do suor, saio madrugada e volto de madrugada pra casa pra ouvir uma bobagem dessa. Mas tudo bem, a vida vai dar pra ele o que ele tá plantando, né? Um dia ele planta errado e acaba colhendo errado, né? Não é bem assim. Tu planta o mal, tu colhe o mal, tá? Tu planta o bem, tu colhe o bem. É assim que dizem as escrituras. Bom, então tem bandeira também tudo na minha loja virtual, pessoal. Tu compra ali embaixo na minha loja virtual, pode ficar tranquilo. As moedas são top. Tu comprou no cartão de crédito, boleto bancário. É sensacional. E na guerra que eu falei aqui, pessoal, que eu tenho duas moedas, tá? Uma é a Direitos Humanos, tá bom? Essa aqui, pessoal, foi fabricada com o bonequinho da Vivo, como eles dizem. Ah, o bonequinho da Vivo. Foi fabricada 600 mil peças. Essa outra aqui, pessoal, que tem um colono, tá? Um agricultor plantando aqui com as mãos. É FAO. As duas são comemorativas, tá? Elas não são um real normal e nem 25 normal. As duas são comemorativas. Uma é comemorativa aos Direitos Humanos, tá? Centenário de Direitos Humanos. E a outra é comemorativa a FAO, Alimentos para Todos. Fiat Panes é a sigla deles, no qual quer dizer a Japão, tá? Então, as duas são moedas comemorativas. Uma saiu no ano de 1998 e a outra saiu no ano de 95. Então, essa aqui, pessoal, é a mais rara. Agora, tu me pergunta por quê, Jonas? Não saberia responder porque a tiragem praticamente muda muito pouco. Um milhão para 600 mil. Essa aqui tem 400 mil peças a mais que essa aqui. Ah, é quase o dobro, Jonas. Mas o valor não é só o dobro. O valor, por exemplo, estou vendendo essa aqui a R$ 49,90 no meu site, tá? Beleza? Então, essa aqui, pessoal, MBC, já vale R$ 300,00. R$ 290,00, R$ 80,00, R$ 50,00, R$ 30,00. Por que tanta diferença? Porque, pessoal, os colecionadores de moedas são apaixonados. A procura por essa moeda aqui é 10 vezes mais do que por essa aqui. Por isso que essa moeda aqui é tão preciosa e valiosa, tá bom? Esse camarada que me chamou desse nome por causa de 200 moedas aqui, esse camarada que me chamou disso, tá? Com certeza ele está vendendo a R$ 30,00 cada uma. É por causa que ele viu os vídeos do meu canal. Porque antigamente, se eu levava nos lojistas, eles davam aí R$ 10,00, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00, tá? Então, a pessoa vem de agradecer, né? Ainda me chama disso aí, tá? Não sabendo que aqui é um trabalho como qualquer outro. Compro por X e vende por Y. É assim, pessoal. Que nem eu comprei essas moedas aqui, eu vou levar um ano pra vender ainda. Ó, aqui um ano, seis meses. Então, não é que nem pão, não é que nem bolacha que vende mil pacotes por semana aí, tá? Beleza, pessoal? Abraço a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo. Vou indo lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.